Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Chegando aqui pra um debate que eu acho que pode ser bem polêmico, sabe? Bem polêmico mesmo, porque vamos debater se um dos principais jogadores, um dos principais líderes desse grupo do Atlético Merece ou não merece ir pro banco de reservas e eu acho que o debate é extremamente justo, tá? Que a gente pode ter esse debate de outros jogadores do time, por exemplo, saída de um Richard daqui Dá pra ter uma resenha, saída de um Jader ou Pedro Rocha, pô, rola ali a discussão Quem deve assumir a ponta esquerda depois da saída do Vitinho Uma resenha ali de Kaiser e de Bissoli no ataque, vale uma discussão Qual é o atacante, quem merece assumir depois da lesão do Babi Mas cara, é aquele tipo de vídeo que eu não imaginaria fazer nessa vida não, cara Não imaginaria fazer nessa vida mesmo A gente debater sobre Pedro Henrique, cara Por quê? Pedro Henrique chega no Atlético com uma certa responsabilidade, né? Não foi um jogador barato, vem de um Corinthians, vinha sendo titular e estava bem no Corinthians Ao lado do Gil, chega no Atlético, consegue dar uma resposta muito rápida A sustentação defensiva do time da temporada passada era certamente um grande ponto pra se chamar atenção, sabe? Todos os times reconheciam o Atlético com aquele time que é muito difícil marcar gol Pedro Henrique e Thiago Heleno foram dois jogadores que ficaram entre os melhores zagueiros Lá ali da estatística daquele site, o SofaScore, por muito tempo Então o Pedro Henrique foi um cara que ganhou muita moral E gradativamente acabou virando um líder da equipe Se a gente ver os bastidores, se a gente for entender internamente como as coisas funcionam O Pedro Henrique é um jogador que tem uma importância muito grande dentro do elenco do Atlético Assim, pra orientar os mais jovens O Atlético é um time que está passando por uma reformação Recentemente perdeu o Grubro, recentemente perdeu o Lúcio Então o Pedro Henrique cada vez vai assumindo uma liderança ali no grupo A questão é, não adianta você ser um líder que motiva, um líder que ajuda Se não está entregando tecnicamente Eu acho que a primeira grande questão é Pedro Henrique não está entregando tecnicamente? Pedro Henrique não está entregando dentro de campo? Eu acho que a resposta é não O Pedro Henrique durante esse período que o Atlético vem tomando gols Ele por boa parte conseguiu passar invicto O Atlético sofreu os gols, mas a gente entendia que o Pedro Henrique Estava jogando muito bem Que o Pedro Henrique realmente vinha conseguindo se sobressair E tendo um nível de atuação alto Acho que até a dupla de zaga Ela passou invicta em relação a isso De, cara, o Atlético vem tomando gols Mas o que a gente vai falar de Thiago Heleno e Pedro Henrique? Os dois estão correndo, os dois estão fazendo boas partidas Mas eu acho que muda um pouquinho o Chavinha, sabe? Eu acho que tem ali um ponto que o Pedro Henrique começa a falhar mais do que deve O jogo contra a LDU, por exemplo O mata-mata contra a LDU O Pedro Henrique não acompanha o jogo contra a F.R. Lá em Quito a gente acaba tomando gol Foi uma falha Foi um momento ali que a gente contava com o nosso principal zagueiro Acompanhando um reserva da LDU E ele não consegue acompanhar Aí no jogo de Curitiba Segundo gol Vocês lembram como acontece? Pedro Henrique perde uma dividida ali na intermediária A bola recebe ali pro Rúlio Sabe? O Rúlio limpa o Marcinho e marca o gol Então é um jogador que defensivamente Não foi só no jogo contra o Palmeiras Sabe? Muito pelo contrário Queria eu que tivesse sido só no jogo contra o Palmeiras Mas é o Pedro Henrique que já vem entregando jogos e lances importantes Faz mais tempo isso defensivamente, né? Porque o Pedro Henrique Talvez a coisa que mais me irrite nele É essa capacidade de desperdiçar a bola É um zagueiro que ele tenta construir Mas ele não sabe construir É um zagueiro que em vários momentos Ele vai chegar até a intermediária Vai tentar um cruzamento que vai pra fora Não lembro de um cruzamento do Pedro Henrique Que tem ido na cabeça de um jogador Ele jogou contra a LDU, por exemplo Um cruzamento desses Devolveu a bola pra LDU E a LDU foi lá e fez o gol Sabe? Então a gente tem que valorizar mais a nossa posse de bola A gente tem que não deixar o adversário nos agredir E o Pedro Henrique ele devolve a bola muito fácil Não tem uma saída de bola boa assim Perde muito, muito, muito os lances Dando passos bobos assim O Atlético ele tem um problema de construção lá de trás Que eu acho que os zagueiros poderiam conduzir mais a bola Ter essa capacidade melhor de começar o jogo E o Pedro Henrique eu acho que é um expoente dessa dificuldade Sabe? Então, cara Vem falhando pelo alto contra o Palmeiras Vem falhando por baixo Vem entregando a bola fácil pros adversários Vem contribuindo pra nossa dificuldade de sair de bola Beleza Não vem entregando Aí a segunda pergunta que a gente pode se fazer Pra debater Cara, não é fácil você ter ali um trozamento de zagueiro Será que o Atlético tem um substituto Pra fazer uma boa dupla com o Thiago Helena? Eu acho que tem A real é essa Eu acho que tem A gente tem o Fasson Que acabou de chegar O Fasson que vinha jogando no futebol chileno Um ponto a ser destacado Não um jogador que não vinha tendo uma sequência de jogos Ele vinha jogando Vinha sendo importante Lá, sirena lá Sabe? Então esse é o primeiro ponto Um jogador alto Que pode ser esse cara também das debatidas De proteger bem a área Sabe? O Pedro Henrique, nos seus melhores momentos Era impecável pelo jogo a ele Então, eventualmente Acho que a gente pode ter um zagueiro Que substitua ele nesse quesito Sabe? Um zagueiro que sai jogando muito bem Você ter essa capacidade de construir o jogo Desde lá de trás É algo que o Atlético precisa urgentemente Eu acho que o Fasson vai ser esse cara Que vai qualificar o jogo É um cara que está muito motivado Pela chance que recebeu Para defender o Atlético Sabe? Então, já é o primeiro nome que surgiu A gente pode trazer outro nome para o debate Lua Patrick Um jogador que parece que a comissão técnica Não confia tanto nesse primeiro momento Vem recebendo poucas oportunidades Numa sequência ali de Cara, a gente poderia utilizar mais o Lua Vários times olham para os zagueiros mais jovens E vem um potencial E o Luan certamente é um dos melhores zagueiros jovens Do futebol brasileiro Contra o Cuiabá É uma personalidade gigante Sabe? Então Mais uma possibilidade aí Mais uma opção na zaga Sabe? Eu acho que o Luan Tanto o Luan quanto o Fasson A gente tem possibilidade de crescer muito ao lado do Thiago Heleno O Thiago Heleno é esse zagueiro que potencializa demais Sabe? Aí você pode falar do Nicolas jogando improvisado Sempre que o Nicolas atuou na zaga Foi de um nível muito alto De um nível muito alto mesmo E também tem o Zé Ivaldo O Zé Ivaldo que é um zagueiro super questionado Acho que é um zagueiro que lembra mais o Thiago Heleno Eu gosto de zagueiros que se complementam Acho que o Zé Ele tem esse perfil do zagueiro mais físico Ele tem esse perfil do zagueiro de mais contato Sabe? Mas de qualquer maneira está ali Acho que vem rendendo mais que o Pico Então o Atlético tem um grande número de zagueiros no seu Heleno Para se questionar Um zagueiro que não vem entregando Um zagueiro que não vem atuando bem Sabe? Então é um ponto a ser levado em consideração E outro ponto importante Que eu acho que levantaram na discussão É em relação a Se o Antônio barrar o Pedro Henrique Ele perde o grupo Se o Antônio tirar essa oportunidade do Pedro Henrique Ele se queima Cara Vamos ser sinceros aqui Já passou da hora do Atlético ser refém de um grupo Que queima treinador Isso é tão anos 90 Isso é tão antiquado A gente fala em projeto A gente fala em situações de um clube profissional A gente está preocupado com isso A gente tem que estar preocupado com o desempenho A gente tem que estar preocupado com o que os caras vêm entregando Sabe? E se não vem entregando Grandes coisas Vá para o banco E se fizer beicinho Encosta Manda para os esperantes Sabe? Então acho que Não é um fator a ser levado em consideração Acho que essas situações internas Elas são extremamente inventadas E super valorizadas Por jeito que eu não faço ideia de quem seja Mas eu tenho certeza Que não é gente que conhece o Atlético Aí se você vai me perguntar hoje Tiago, você barraria o Pedro Henrique? Eu acho que o jogo contra o esporte Ele é decisivo para a minha resposta Porque você vai ter uma semana Você vai conseguir treinar defensivamente Você vai conseguir dar um descanso maior para os jogadores Pedro Henrique pode ser um cara que está sentindo aí O cansaço maior, sabe? O que a gente não pode É aceitar passivamente essa situação da defesa O Atlético vem tomando gols Num contexto muito significativo Numa sequência muito grande E isso não pode ser aceitado facilmente Isso precisa ser questionado Isso precisa ser repensado Putz, irmão O que eu posso fazer aqui Para parar de tomar gols? Buscar a solução Antônio não fala tanto de buscar a solução Às vezes trocar peças faz sentido E detalhe Algo que eu defendo Entrada de um Fasson De um Eric De um Jader E de um Bissoli na equipe Para rejuvenescer A gente sabe que o sucesso do Atlético Em vários momentos depende desse jovem Então ter um grupo mais jovem também Ter um time titular mais jovem Com as referências de Santos Com as referências de Ricão De Teranj De Thiago Heleno Me agrada bastante também Então quero destacar esse ponto Porque eu acho que pode ser muito importante Então Pedro Henrique deve ser barraco É um grande ponto de interrogação Mas eu acho que depois Quanto esporte A gente tem uma resposta mais concreta sim Mas que ele não vem bem Ele não vem não É um grande ponto de interrogação